Os representantes da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional já estão em Atenas para dar início às negociações do terceiro resgate com as autoridades gregas. Mas um plano B de Yanis Varoufakis está a desviar as atenções. O ex-ministro das Finanças admite numa gravação a criação de um sistema de pagamentos alternativo. Uma conversa de 16 de julho entre Varoufakis e alguns investidores privados, dez dias depois de se ter demitido. Perante a indignação dos partidos da oposição, Varoufakis nega que tenha tido uma atitude imprópria com este projeto clandestino que tinha preparado para uma possível saída da Grécia do euro. O ex-governante justifica a pirataria do sistema com o controlo da Secretaria-Geral das Receitas Públicas por parte dos credores internacionais. Yanis Varoufakis admite na mesma conversa que o programa alargado de compra de dívida é fundamental para manter a Grécia na moeda única. E apesar de o ex-ministro das Finanças se ter oposto ao programa acordado por Tsipras com os credores, a relação com o primeiro-ministro não saiu afetada. Eu tenho uma relação muito forte e personal com ele. E há uma boa amigua lá. Deixe-me dar um exemplo. Jeste dia, eu votei contra ele. Eu acrói o chão. Foi muito doloroso para mim. Eu consegui ver que ele estava muito ansioso por isso. Em reação às críticas a este plano de regresso ao dracma, Paul Krugman saiu em defesa do ex-ministro grego das Finanças. O Prémio Nobel da Economia diz que chocante seria a Grécia não ter planos de contingência. Krugman vai mais longe e diz que a questão é se Alexis Tsipras esteve certo em não invocar este plano perante o que parecia ser uma extorsão dos credores.